Tio Salve meus Joystars Cara É assim Jojo é um negócio Ou você ama Ou você odeia E acha super esquisito Mas cara Pra quem gosta de Jojo Como eu Puta Que dá vontade De fazer uma tattoo de Jojo Dá Porque o negócio É estilo puro Então segue aí Cara Umas tatuagens Picaças Cara Picaças do Jojo Só lembrando Que o link aí Pra o Instagram Dos artistas Fica na descrição Do vídeo Então vai lá Dá moral pros caras E já tira aquele print Pra se inspirar Valeu pessoal Não precisa agradecer É nóis Moodie Pris Tchau, tchau. 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 Tchau.